Oi gente linda, e aí minhas maravilhosas, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Eliane do canal aqui Dicas com Eliane Silva Se você não é inscrito, já se inscreva aqui, já deixa o like E eu hoje estou aqui na Rene e vou mostrar pra vocês vários looks lindos, né gente? A Rene arrasa! E eu peguei várias peças lindas aqui pra mostrar pra vocês Vou pedir pra vocês assistirem o vídeo até o final Porque eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Que eu quero presentear, né? Algumas de vocês aí E no final do vídeo eu conto certinho como é que vai ser esse processo E agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro look Gente, eu tô aqui com o primeiro look, que é um macaquinho maravilhoso Ele é estampado no tom vermelho com verde Com o fundo bem escuro Esse decote lindo, lindo, lindo Olha só como ele é bonito O comprimento dele é curto, né? Gente, isso aqui é mara Coloca um macaquinho desse, já tá bem arrumado Tá bem vestida e bonita Ele é de manguinha Aqui na manga tem um elástico Dá pra você regular aí o tamanho, né? Que você quer deixar a manga E fala o que é desse look? Ele é mara O valor dele é R$139 E o material dele é um tecido Não é malha Meninas, e esse próximo look é maravilhoso Coloquei com esse cropped aqui Ele é de tricô Todo colorido, né? Azul, amarelo, laranja, preto, branco Gente, ele é mara Olha só Que peça mais linda Mais a cara do verão Coloquei com essa saia preta Cheia de botões Os botões vêm com tudo aí Agora na primavera, verão Gente, e esse look tá um arraso Olha só O valor do cropped é R$49,90 E o valor da saia é R$79,90 Gente, esse look tá lindo A cara do verão Meninas, e olha só Esse outro macaquinho Que eu tô experimentando aqui Gente, isso aqui é muito lindo Ele é no tom É branco e preto Ele amarra aqui no pescoço Olha só Olha só que lindo Tem dois bolsos aqui também O comprimento dele é Com o comprimento curtinho Gente, lindo Lindo, lindo, lindo Gente, o valor dele é R$139,90 Um março Esse macaquinho Coloquei ali com Uma sandália, né Coloquei com escarpão Pronto, tá pronta Pra essa menina Olha só Agora eu peguei o macacão Pantacor Todo estampado Olha só Que estampa maravilhosa Um tom verde Aqui o fundo é preto Nesse daqui já não tô mais Laranjado Olha só que lindo Essa estampa Aqui nas alças A gente amarra A gente amarra, né Dos dois lados É amarrado E o comprimento dele é Pantacor Comprimento Pantacor E aqui na cintura Tem uma faixa Que amarra Na lateral Gente, isso aqui é Mara A cara do verão Me lembrou muito A praia, né Essas estampas Assim Essa corzinha Aqui do laranja Me remeteu Muito à praia Maravilhoso Esse daqui O valor dele É R$159,90 Faz mais um look aqui Olha só Esse macaquinho Ele é de linho O tamanho dele Gente, a peça Não ficou muito legal Nenhum Achei que ficou folgado Todas as peças Que eu tô pegando Aqui é tamanho P E o número 38 Nesse material De linho Olha só como ele é lindo Aqui o decote Aquele é transpassado Amarro aqui do lado Só que eu achei Que ele ficou Folgado pra mim ainda No caso Deveria ser o Pepe Tinha um Pepe lá Só que eu pensei Que o Pei Iria ficar bom Mas ele é mara Olha só como ele é lindo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meninas, acabei de chegar aqui na minha casa. Hoje eu gravei na Rene e na Marisa, gente, as duas lojas com roupas lindas, lindas, lindas. Vou colocar vídeos separados. Primeiro eu vou colocar a Rene, depois eu vou colocar a Marisa. Mas agora eu vou falar pra vocês do sorteio que eu quero fazer aqui no meu canal. Pra vocês que gostam de me acompanhar e acompanhar meus vídeos. Eu vou escolher um look do meu guarda-roupa. Quero fazer assim, tipo assim. Do meu guarda-roupa para o seu guarda-roupa. Um look eu vou escolher aqui pra vocês. Não escolhi ainda. Tive essa ideia, né? De estar aí presenteando vocês. Que é uma forma de eu agradecer vocês. Por vocês me assistirem. Por vocês comentarem aqui. Esse carinho aí que vocês têm por mim. É uma forma que eu achei assim de agradecer vocês. Então, eu vou fazer um sorteio aqui no canal. Pra participar do sorteio, tem que ser inscrito aqui no meu canal. Também tem que me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo no Instagram pra vocês me seguirem lá. E eu vou escolher o look aqui pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só falando disso. E todos vocês aí que forem inscritos no meu canal. E no meu... E me seguindo no Instagram, né? Pode participar. E tudo vai ser por minha conta. Independente do lugar que você mora. Eu vou estar enviando pra você, né? Se você foi a ganhadora. Vou estar enviando tudo certinho aí pelo correio. E o tamanho que eu visto, meninas, é o tamanho P e 38. Por um acaso, né? Se não é o seu tamanho aí. Você pode dar pra alguma amiga. Dar pra alguma pessoa da família. E é isso, meninas. Obrigada por ter me assistido. Beijão pra vocês. Se inscreva aqui no canal pra estar participando do sorteio. Beijão. Fiquem todas com Deus.